Olá queridos irmãos, eu sou a Rebeca e esse gigante aqui é meu pai. É muito bom estar com vocês aqui nesse mês das crianças. E com o tema do mês eu nasci para brilhar. Seguindo a divisa, falando novamente ao povo, Jesus disse Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João, oito? Doze. Muito bem. Esse mês, para todos nós, já está sendo um mês muito especial. Ontem nós tivemos uma manhã muito divertida, não foi Rebeca? Sim. Pois é, foi com a apresentação do mágico André, que ele encantou as crianças. Também tivemos brinquedos infláveis. Você gostou Rebeca? Eu gostei. Muito bem. Então vamos para o restante da nossa agenda de outubro. Semana que vem, dia 15 do 10, quem vai fazer a festa aqui com as crianças é o pastor? Roberto Maranhão, da Junta de Missões Nacionais, das 9 às 10 horas. Logo após, teremos o culto matutino e ele estará trazendo a palavra para toda a nossa igreja. No dia 22 do 10, teremos um culto especial para as crianças às 18h30 e a preletora será a tia Helena. No dia 28 do 10, teremos o musical A Arca, às 19h. Vamos assistir a chamada do musical. Confira. Você quer saber como termina essa história? Então vem com a gente assistir o musical A Arca. Mas ele não demora não, porque está começando a chover. No dia 29 do 10, pela manhã, teremos o culto de reconhecimento de etapas das mensageiras do rei. Irmãos, essa é uma oportunidade para que você, que ainda não conhece esse trabalho, poder conhecer e, por que não, participar. Não é, Rebeca? Bem. Muito bem. Papai, no mesmo dia, à noite, teremos o encerramento da campanha de missões nacionais com uma linda festa. Rebeca, agora é para os adultos. O Capacitar deu início ao seu novo módulo, Aconselhamento Bíblico, com o pastor Abisaí Nunes. O módulo começou na semana passada. Ainda dá tempo de você fazer a sua inscrição e participar dessa nova turma. O encontro acontece todas as terças, às 19h30. No próximo domingo, teremos a reunião da União de Homens, aqui na igreja, às 17h15, no Bloco C do Salão Social. Venha conhecer a União de Homens e faça parte desse grupo especial e abençoado. Ainda no mês de outubro, as nossas irmãs do Esperança Mulher, como sempre, estarão aderindo ao Outubro Rosa, com reuniões e projetos de conscientização. O próximo encontro será no dia 27, do 10h às 20h. Convide suas amigas e parentes. Venha prestigiar este evento. Domingo passado, vocês viram um vídeo sobre a Corrida Missionária. Em que você participou. Isso! Hoje, então, nós vamos passar todas as informações de como ela acontecerá. Rapaz, que dia vai ser e quais vão ser as regras? Então, a Corrida será no dia 4 de novembro. A duração da Corrida é de uma hora. Ela vai começar às 16h e vai terminar às 17h. O percurso é de aproximadamente 400 metros. Dentro desse tempo, o corredor fará o máximo de voltas possíveis para conseguir arrecadar um valor que será investido em missões. Papai, e quem não puder correr, como vai participar? Então, Rebeca, pode participar patrocinando alguém. Você vai estipular um valor por volta para o corredor. Vou te dar um exemplo. Se você estipular um valor de R$ 2,00 por volta e o seu corredor der 15 voltas, no final você vai contribuir com R$ 30,00. Entendeu? Entendi. Muito bem. E caso você não tenha um corredor, não tem problema. Nós podemos te indicar alguém que irá correr e que ainda não tem um patrocinador. Hum, quero ver quem vai dar mais voltas. Será o Castel? Não vou perder por nada. Vamos juntos nessa. Papai, e como faz para se inscrever? Pode ser na recepção da igreja ou pelo formulário online que está sendo circulado nos grupos de WhatsApp. Faça sua inscrição. E assim finalizamos mais uma edição do IBE News. Seja muito bem-vindo e sinta-se à vontade. Lembre-se, Deus é bom o tempo todo. IBE, uma só voz, um só coração. Tchau! Tchau!